Você será mais que vencedor, sim, isso mesmo que você ouviu, você será mais que vencedor. Tome posse dessa palavra forte, acolha na sua vida, profetize, diga com a sua boca, eu serei mais que vencedor, fala, eu serei mais que vencedor, escreve nos comentários para deixar registrado isso, eu serei mais que vencedor. E talvez algumas pessoas, alguns de nós, tenhamos a dificuldade de acolher essa palavra. Não, mas como é que eu serei mais que vencedor? Estou vivendo um momento de fracasso? Estou vivendo um momento de guerra, de batalha, de dificuldade, de tribulação, de perseguição. Como é que eu serei mais que vencedor? E é exatamente isso que eu vou falar nessa mensagem de hoje. Essa palavra que eu tenho para te entregar é muito forte e ela fala sobre isso. como ser mais que vencedor, ou seja, vencer em tempos de dificuldade. Vencer quando parece que está tudo perdido, que está tudo fracassado ou fracassando. Por isso, essa é a última mensagem, a última palavra de força e coragem da série Combatentes na Vitória. E essa é uma mensagem bônus, muito especial, é a sétima palavra de força e coragem. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Vamos para a mensagem de hoje? Mas antes, deixa o seu like. Você se inscreve no canal, está vendo aqui o meu nome aqui embaixo? Tem vermelho, inscrever-se. Clica aí nesse inscrever-se, vai ficar inscrito. Clica nesse sino e clica nessa mensagem todas. Não foi coincidência que você chegou aqui, não. Foi a divina providência que te trouxe. E vamos mergulhar, porque você será mais que vencedor. Já escreveu nos comentários? Eu serei mais que vencedor? A palavra está em Romanos capítulo 8, no versículo 29. Aliás, sabemos que todas essas coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que forte. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, para ser mais que vencedor, nós precisamos aprender a ter visão. O que é visão? É ver aquilo que está oculto. É aquilo que não está claro diante dos nossos olhos, diante da nossa vista. Vista é diferente de visão. Vista é quando eu estou vendo. Eu estou vendo essa imagem ali. Eu estou vendo aquele livro ali. Eu estou vendo. Vendo. Mas a visão é quando eu vejo aquilo que está oculto. Ou seja, de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Eu preciso ter visão para colher essa frase. Porque não é só uma frase, mas é uma realidade. Quando eu tenho visão, eu consigo enxergar o bem permanente do mal aparente. Agora eu estou vivendo o mal. Estou vivendo o momento. E essa palavra é muito forte, porque em todas as coisas... Escute forte. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu creio nessa palavra, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os males, os problemas, as dificuldades, as tribulações, tudo isso concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele continua dizendo uma coisa que é muito forte. Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ei, escreve nos comentários. Diz isso. Bate no peito, porque isso aqui vai desbloquear, vai libertar você de um monte de coisa que está te prendendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso daqui, meu irmão, minha irmã, é o que nos dá certeza na visão. Por que eu tenho a visão e não apenas a vista? Porque eu creio que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, eu sei que inclusive todas as coisas que estão acontecendo vão concorrer para o meu bem, inclusive os problemas, as dificuldades, as tribulações que nós enfrentamos. Por isso, entenda bem. Se ele não poupou o seu próprio filho, a palavra diz, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha, talvez hoje você esteja vivendo um tempo de escassez na sua vida. Quem aqui está vivendo um tempo de escassez? Escreva nos comentários. Coloque aqui nos comentários. Quem está vivendo um tempo de escassez na sua vida? Escassez que eu falo não é só uma escassez de recurso financeiro, não. É escassez de amor, de entendimento, escassez de paz, escassez pode ser financeira também, de vida espiritual, de intimidade com Deus. Bem, vai para todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo um período de escassez, um tempo que está faltando. E eu quero te dizer uma coisa. Essa promessa é para você. Deus te dará com Cristo todas as coisas. É por isso que a próxima palavra que eu vou te dizer, o próximo versículo que eu vou dizer para você, ele fala muito forte para nós. Ele te dará todas as coisas. E que todas as coisas são essas? A abundância. Deus, nosso Deus é abundante. E Deus te dará a abundância daquilo que é escassez hoje na sua vida. E aí você vai entender o sentido dessa primeira palavra. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você começar a viver o tempo, ei, da prosperidade, da abundância, você vai começar a entender. Sabe por que você ainda não conseguiu ver o bem permanente de Deus nesse mal? Porque não chegou o tempo da abundância. Porque não chegou o tempo. Quando chegar o tempo da abundância, você vai entender as peças se encaixarem. Você vai dizer, ah, por isso que eu passei por aquele problema. Ah, por isso que eu passei por aquela dificuldade. Era Deus me treinando. Então, entenda, entenda, para que você possa crescer, para que você possa prosperar, para que você possa avançar, seja na tua espiritualidade, na tua vida familiar, na tua vida profissional, financeira, emocional, afetiva, física, para que você possa crescer, você precisa aprender a passar de fase. Sim? E esse problema que você está vivendo é uma fase. Inclusive, eu quero dizer para ti, Eu sei que talvez quando a gente está no meio do sofrimento, do problema, a gente pensa que isso nunca vai passar. Eu sei disso. Já passei por essas. Já passei por esse tipo de pensamento. Quando a gente está passando um momento de perseguição, a gente pensa que nunca vai passar. Meu Deus, eu vou morrer nisso daqui. A gente está vivendo um momento de doença, a gente pensa, eu vou morrer com essa doença. Eu nunca vou ficar bom. Nunca vai passar. Quando a gente está vivendo um momento de luto, a gente pensa que o luto nunca vai passar. E eu falo para você. Tudo passa. Só Deus permanece. Inclusive, eu preciso te dizer que esse momento de luto, esse momento de dor, esse momento de derrota, esse momento de fracasso, ela é uma fase. Ela é uma fase. E essa fase de tribulação, de perseguição, de dificuldade, inclusive está aqui. Ele coloca, versículo 35, Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Quem aqui está passando por tribulações agora? Ou já passou por muitas tribulações? Ele diz mais. A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? E ele responde. Está aqui o tema central da palavra. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ei. Mas, em todas essas coisas, pegue agora o segredo da palavra. Onde é que nós somos mais que vencedores? E está aqui aquilo que confunde, de que eu falei no começo. Como é que eu pedi para você declarar? Quem não declarou ainda, declare agora. Eu serei mais que vencedor. E aí você, você pode até declarar agora. Eu sou mais que vencedor. Como assim? Como é que você está pedindo para eu declarar isso, se eu estou vivendo um momento de tribulação? Se eu estou vivendo um momento de perseguição? Se eu estou vivendo um momento de crise financeira? Estou com dívidas? Estou desempregado? Estou passando um problema? Ah, eu estou passando até fome? Estou enfrentando grandes perigos na minha vida? Mas é isso que a palavra diz. Amado, amada. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Então, é preciso passar por perseguição, angústia, tribulação. Todas essas coisas para chegar à vitória. Nós somos aqueles que superamos. O segredo da vitória é superação. As pessoas confundem vitória com algo pronto. Entende? As pessoas confundem vitória com ganhar na mega cena. Como é que diz? Ter uma herança. Ganhar uma herança grande. Ficar rico da noite para o dia. As pessoas pensam que isso é vitória. Eu já falei nas outras palavras, inclusive, que a abundância de recursos financeiros não quer dizer riqueza de forma alguma. E eu quero falar para ti uma coisa muito forte. Entenda? Não é a facilidade. Vencer não é. As pessoas hoje querem sempre ganhar. E a internet nos ajuda porque chega a propaganda. Fique rico. Fique bonito. emagreça em cinco dias, em uma semana. Ei, meus irmãos, essas promessas são mentirosas. Essas promessas. Você vai ficar rico agora fazendo isso, não sei o quê. Você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Vocês estão entendendo? Quem aqui já viu essas propagandas na internet? Ganha dinheiro sem fazer nada. Sem muito esforço. Sem trabalhar tanto. E eu quero só dizer uma coisa para você. Essas promessas. Essas promessas. Elas nos anestesiam da verdadeira realidade. E aí, por isso que muitos se frustram. Porque, mas eu esperava que eu fosse fazer assim. Eu estou aqui na expectativa. Amado. Sem dor, sem ganhos. Sem cruz, não tem ressurreição. Então, é preciso aprender o caminho dos vencedores. Na verdade, o caminho dos mais que vencedores. Qual é o caminho dos mais que vencedores? Jesus nos ensinou. É um caminho de cruz. Mas a cruz não é ponto de chegada. A cruz não tem a palavra final. A palavra final é a vitória. É a ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. A cruz não teve a última palavra. A cruz foi um momento. E esse momento não teve, nem foi muito tempo. E a cruz foi vencida pela ressurreição de Cristo. Então, eu falo para a tua vida. Não tenha medo da tribulação. Quer ser mais que vencedor? Não tenha medo da tribulação. Não tenha medo da angústia. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo da fome, da nudez, do perigo, da espada. Por que eu não devo ter medo? Porque é exatamente em tudo isso que nós somos mais que vencedores. Sabe? É exatamente em tudo isso que nós somos mais que vencedores. E aí pegue. Porque aqui é o final dessa palavra. Atenção que eu vou te dizer agora que é muito forte. É vivendo isso. Quando você enxergar. Geraldo, eu estou passando. Quem está passando aqui por alguma dessas coisas? Escreva nos comentários. Quem está passando por angústia? Aqui, coloque. Angústia. Quem está passando por tribulação? Por perseguição? Quem está passando por escassez de recursos? Está passando, talvez até fome. Ou se não está passando fome, mas está com dívidas. Está sem dinheiro para comprar roupa. E etc. Quem está passando aqui por um perigo grande? Coloque nos comentários. Exatamente. Abra a visão. Como assim? Eu disse a vocês que no começo que visão é diferente de vista. Visão é ver aquilo que está oculto. Então perceba. Se você está passando muitas tribulações. É sinal que vai vir uma grande vitória. Se você está passando muitas perseguições. É sinal. E aí você precisa se comportar como um vencedor. Um vencedor, ele olha os problemas. Ele ama problemas. Tem gente que tem medo de problema. Não, não gosta de problema, Geraldinho, meu irmão. Quem não gosta de problema, jamais vai se tornar um vencedor. É simples, entenda. Quem lidera? Quem lidera na casa? Na empresa que você trabalha? Os líderes são pessoas que resolvem problemas. E os liderados? Quem são? Quem são os liderados? Os liderados são as pessoas que vivem trazendo problemas. Isso daqui é claro. Deu para entender agora? Na sua casa. Perceba. Quem lidera? Quem resolve os problemas. Quem é liderado? Quem vive trazendo os problemas. Traz para o pai? Traz para a mãe? Traz para o esposo? Traz para a esposa? É assim que acontece. Então você precisa liderar. Porque Deus te fez para o governo. Sim. Deus te levantou para governar. E eu preciso entregar essa palavra para você. Porque ela é muito poderosa. Deus quer você como mais que vencedor. E aí, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. Ei, se levanta. Lidera. Para de ficar lamentando o teu problema. Para de ficar lamentando a tua tribulação. Para de ficar lamentando essa perseguição. Abre a visão e veja o que está oculto. No meio dessa perseguição, Deus está me ensinando a ser o quê? Resiliente. E Ele está me ensinando a ser resiliente para quê? Para que eu tenha um grande projeto. Uma grande missão. Quero rezar por ti agora. Porque Deus está te levantando. E eu sinto forte no meu coração. Que Deus está levantando uma nação de mais que vencedores. Vamos rezar juntos? Mas antes eu te peço. Dê o seu like. Porque esse teu like ajuda muito. Cada like que você dá. Cada pessoa só pode dar um. O YouTube entrega mais uma pessoa. Você que chegou aqui. Não foi coincidência. Você que não está inscrito no canal. Não foi coincidência. Foi a providência de Deus que te trouxe aqui. Para viver esse momento forte. Então inscreve-se no canal. Onde tem o meu nome aqui embaixo. Tem vermelho. Inscrever-se. Clica. Vai ficar inscrito. Clica no sino. E clica nessa mensagem de todas. E vamos fazer um caminho de vitória juntos. E agora vamos rezar. Reza comigo. Com muita fé e coragem. Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso. Eu quero pedir e clamar agora pelos teus filhos que aqui estão. Cada um com a sua. Eu vi nos comentários. Com as suas tribulações. Com as suas angústias. Com as suas perseguições. Fome. Ludez. Perigo. Espada. Cada um com a sua batalha. Com a sua luta. Cada um com a sua dificuldade. E eu quero te pedir. Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso. Vem agora sobre os teus filhos e filhas. Vem agora. Poderosamente sobre a vida deles. Desta pessoa que aqui está. Da minha vida também. Olha Senhor. A batalha que eu enfrento nesse momento. E me levanta para a vitória. A palavra diz para nós que. Eu estou persuadido de que nem a morte. E nem a vida. Nem anjos. Nem os principados. Nem o presente. Nem o futuro. Nem as potestades. Nem as alturas. Nem os abismos. Nem outra qualquer criatura. Nos poderá apartar do amor de Deus. Que nos testemunha. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Senhor. Não permita que nada. Nos separe de vós. Não permita. Não permita Senhor. Que eu me afaste de ti. E que eu tenha certeza. Que todas as coisas concorrem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive esse mal aparente que eu estou vivendo. Que eu acolha. Que eu acolha em minha vida. O bem permanente. Que o Senhor está preparando. E que o Senhor nos abençoe. Nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Eita que palavra forte. Compartilhe agora. Com seus amigos e grupos no WhatsApp. Eu queria te pedir uma coisa. Compartilhe com 30 pessoas. Você consegue fazer isso. Clica no compartilhar. Pega o link. E compartilha para 30 pessoas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você vai salvar vidas. Pode ter certeza disso. Tem muita gente precisando ouvir essa mensagem. Se ela te impactou. Ela vai impactar outros. Quantas pessoas. Podem estar nesse momento. Se sentem fracassadas. E que precisam ouvir essa mensagem. Então compartilhe agora. Ilumine vidas. Meio dia. Eu estarei aqui de volta. Vou rezar o poderosíssimo. Ter São Miguel Arcanjo contra os males. Então eu espero você. Meio dia em ponto. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.